Naquele instante também eu fiquei assim, alucinada. Como é que essa ruria sabe disso dali? Só com o nome cadastro da semente. Mas eu quero isso também. Porque ela me ajudou muito naquele momento. Um momento de escuridão pra mim. Ela não tinha resolvido a minha vida. Porque a nossa vida resolve quando a gente entra em ação e faz a mudança toda. Mas ela me tirou do buraco. Ela me tirou da estagnação. Eu tava parada naquele momento. Eu tava me ocupando com velas. Eu tava fazendo outras coisas. Mas necessariamente no meu campo de evolução. Daquilo que eu sabia que eu poderia entregar pro mundo. Eu sim tava parada. E naquele momento quando eu li aquilo ali. Eu pensei, opa, aqui é um... É uma encruzilhada. Aqui é um momento de decisão. E daí eu entrei em contato com ela. E perguntei se ela não dava cursos. E ela disse que sim, eu tô formando uma turma. Tô formando uma turma. E acontece que ninguém se inscreveu, só eu. E no dia de começar ela disse pra mim. Então, só tem uma pessoa. Então, tu vai dar uma só pra mim. Porque eu preciso fazer esse curso. E eu consegui convencer ela. E eu recebi toda a aula dela. Fiz o curso de numerologia por MSN. Que era o chat lá do Orkut antigamente. E alguém passava as apostilas. E a gente ia fazendo a interação online. Ali digitando tudo. Na época não tinha câmera, né? Era meio só digitando isso. E foi muito legal. Ela fez uma entrega assim muito generosa, né? Foi... Ela não economizou em nada. Então, sou muito grata assim a ela. E passei, fiz todo o curso. E depois fiquei fazendo tarefinha, aplicando e tal. Mas eu tinha uma necessidade de... De mais confiança. De aplicar muito mais. E na verdade me senti sozinha também. Porque com quem que eu ia conversar sobre isso? Não tinha ninguém no meu contexto que participava, entre aspas, desse mundo. Aí chamei ela de volta. Ô Tânia, por favor, eu queria fazer o curso de novo com você. Pode ser o mesmo. Repete tudo. Pode ser desde o início, desde o básico. Pra eu aprofundar. E daí novamente eu fiz o curso com ela. Que foi muito bom. Me deu um grau de confiança também. De assertividade. Onde ainda antes dela falar. E às vezes eu já dava a resposta. E eu me sentia muito bem com isso. Porque é como que a numerologia. Ela é lógica. Ela é racional, né? Ela é sensata. Então eu ficava muito feliz de já adivinhar a resposta que ela ia dar. Eu tipo, pai, saquei o negócio. Estou aprendendo. E, bom, na época daí eu estava já me formando com, em parapsicologia. E não imaginava abrir um consultório. Mas tem o tal de estágio que a gente precisa fazer. Bom, já que eu terminei o curso todo. Pra ganhar diploma tem que fazer o estágio. Então vamos fazer o estágio. E eu precisava de dois voluntários. Eu coloquei um anúncio lá no Orkut. Eu estou me formando em parapsicologia. Quem se voluntaria pra receber vinte sessões. É pra eu poder aplicar as técnicas ali. E daí acontece que vinte pessoas se candidataram. E daí eu pensei, nossa, mas quantas pessoas que eu vou atender tudo isso. Aí uma amiga minha emprestou o consultório dela. E eu passei a atender todas as tardes no consultório dela. E eu atendi todas as pessoas. No final disso, algumas pessoas quiseram voltar e quiseram continuar. E eu pensei, nossa, mas deu certo. As pessoas deram um bom feedback e tal. E eu não vou poder continuar no consultório emprestado da minha amiga. Então, quem sabe eu abra uma sala. E daí eu abri a sala e continuei com os pacientes que eu tinha ali. E assim eu fui seguindo. Mas sempre, mesmo que o tema não era mapa natal, numerologia, gastrofologia. Mas em todo o atendimento eu usava a numerologia pra saber o que a pessoa de verdade estava precisando. Porque muitas pessoas vêm para a terapia ou estão com algum problema. E elas não sabem o que é que está de errado. E quando elas vão e falam sobre o tema, elas vão falar sobre o tema que elas conhecem. Mas às vezes a questão toda, o nó que não está indo adiante, é uma outra coisa. Então, o mapa também sempre me ajudou. A numerologia, os números da pessoa sempre conseguiram mostrar pra mim. Eu como uma terapeuta olhando pra pessoa que estava ali na minha frente. Qual que era a fome ou qual que era a dor dessa pessoa. O que que de verdade ela estava precisando muito mais do que aquilo que ela estava relatando. Não que eu não acreditasse naquilo que ela estava falando. Mas se fosse só isso, ela já teria resolvido. Então, eu conseguia ir muito além. Através do que? Através dos números. Através dessa técnica, né? Dessa ciência. Que é a numerologia. E depois eu comecei a estudar astrologia. E foi todo um diferencial. Então, durante esses 12 anos que eu tenho de consultório, sempre usei essas ferramentas. Pra ajudar as pessoas a se encontrarem. Porque pra mim foi uma diferença muito grande de sair do normal, sair do padrão. Sair daquela coisa em escala que é igual assim pra todo mundo. E pra uma coisa única, diferenciada. Porque assim como a íris do nosso olho. Assim como a impressão, nossa impressão digital. Ninguém tem um mapa igual ao outro. Então, quando a gente compreende os nossos próprios números. Fica muito mais fácil da gente conseguir compreender a nossa vida. E de que forma manejar tudo isso. Se você tivesse descoberto esses seus números antes. Talvez facilitaria mais esse caminho que você percorreu? Com certeza. Com certeza. Se eu tivesse tido acesso a isso. Por exemplo, quando eu tinha 15 ou 16 anos de idade. Até pra escolher uma profissão toda. Um direcionamento. Teria sido outros caminhos. Outras decisões que eu teria tomado. Muito mais assertiva. Mas não que eu me arrependa também. Porque também teve os seus porquês. A sua história. Talvez também pra eu valorizar muito mais. Tudo aquilo que eu recebi. Porque, tipo assim. Precisei entrar numa crise pessoal. Numa escuridão total. Tipo assim. Nossa, o que eu faço daqui? Tudo tinha ficado sem sentido. E não que eu tivesse algum problema. Porque tinha estabilidade financeira. Tava num bom relacionamento. Tinha a minha profissão. Tinha saúde. A família tava boa. Mas eu tava me sentindo. Como que assim. Sem vontade pra nada. Né? E aí que era pior ainda. Que é o que a gente chama de o karma doce. Quando tá tudo bem. E lá dentro a pessoa não está legal. Eu tipo assim. O que que tá faltando? Tá faltando o brilho. Essa essência. A alma. O espírito. Essa verdade mesmo. Mas a gente poder ter um contexto. A gente manifestar os nossos dons. Os nossos talentos. De uma forma congruente. Então. Claro que tem uma parte minha que. Não que era falsa. Daquilo que eu entregava no mundo corporativo. Mas eu posso ir muito além. Tem uma parte minha que é administrativa. Que é certinha. Que é organizada. Que os números meus também explicam. Eu tenho muito quatro. Muito oito no meu mapa. Mas. É muito além também disso. Né? Então. Se a gente fica só na. No básico. E não vai pro profundo. Porque é o profundo. É a seiva. Que dá vida a uma árvore. Mas se a gente fica dando força. Só aos galinhos. As folhinhas. Tipo assim. Não é isso que vai dar nutrição. Né? Porque o oba-oba. Depois com o dia a dia. Acaba cansando. Não sustenta. Os números te salvaram. Você acha? Você acredita nesse? A compreensão dos números me salvou. Me deu um. Direcionamento muito grande. Foi. Que pra mim foi essencial. Então. Eu sempre fico pensando assim. Nossa. Que bom se eu tivesse. Recebido essa orientação antes. Mas eu não recebi. Eu recebi. No momento que eu recebi. Mas que bom se todo mundo pudesse. Também ter essa orientação. Pra não bater tanto. Não andar tão cego. Porque de verdade. Tava cega. Tava cega de mim. Então os números. Eles ajudam a. A gente olhar essa parte interna. Que é muito mais difícil. O que é muito mais difícil. Tchau, tchau.